Hoje eu vou explicar pra vocês todo esse bafafá que tá acontecendo na internet Pessoas falando que eu tenho um fã favorito, pessoas falando que não gostam mais de mim Pessoas falando que os meus seguidores eu não trato todos do mesmo jeito Então assim, tem muita coisa Falaram até que eu não era a mesma Kathleen Então eu vim aqui pra esclarecer tudo isso pra vocês Eu espero que vocês entendam porque eu não tenho um fã favorito Então, bora lá pro vídeo Oi gente, hoje eu vou explicar o porquê eu estou sendo cancelada Sim É, mas a gente vai responder outras coisas também, né não, mãozinha? Claro né gente, pra não ser só isso Mas aí a gente vai entender tudo do início, do meio ao fim Porque a gente sempre responde perguntas de vocês De todos vocês E também comigo que esse vídeo vai ser tipo um foguete Zum, bum Bora começar as perguntas gente, mas essa pergunta que vocês querem saber sobre o cancelamento A gente vai deixar pro finalzinho e tudo Ou no meio, vocês não sabem Vou ter que assistir o vídeo todo pra saber, meu filho Se a gente for esclarecer alguma treta Vai ter que ser com muita atenção Então bora pra primeira pergunta aqui Eu esqueci O que mais a gente gostou do aniversário do Davi, meu amor? O que eu gostei gente, é que eu consegui aproveitar o Davi no aniversário dele Então assim, teve alguns momentos que eu não me preocupei em dar atenção pras pessoas E sim focar no Davi Porque tipo, era o aniversário de um ano dele pra ele aproveitar Exatamente gente, foi tipo, extremamente divertido Tinha muita coisa pra brincar, tinha muita coisa pra jogar Tinha muita coisa pra comer, tinha muita coisa pra beber Tinha um escorregador gigantesco Então tipo assim, deu pra aproveitar muito E o Davizinho aproveitou muito também Porque ele chegou em casa e ele simplesmente fez assim ó Até os adultos aproveitaram É, foi incrível gente Pássima pergunta Vocês vão fazer show ano que vem? Ixi mozinho, essa também é porém aqui hein? Gente, o que acontece? É, a gente tá com muita novidade aí A gente já tá olhando algumas datas de algumas coisas Mas eu ainda não posso falar porque a gente tá terminando de montar Mas vocês vão saber da novidade em breve Digamos que vocês vão gostar muito dos panos que a gente tem Pros Rosa e pros fãs dos Rosa que a gente tem pra ano que vem né mozinha? Na verdade a gente tá, senão é que eles não gostam Eu acredito que eles vão gostar Porque eles gostam do show, então eles vão gostar do que vem por vir Então se você tem alguma ideia do que pode ser Já comenta aqui e vamos já pra próxima pergunta sem enrolação A Cat e a Emily vão lançar uma música juntas? A minha irmã já contou mesmo gente, então eu também vou contar Vamos sim gente Vai ter música da Cat e da Emily juntas gente Com dancinha Com dancinha E vai ser, eu arrisco em dizer que vai ser a melhor música dos Rosa Nossa A melhor música dos Rosa É muita responsabilidade Gente, vai ficar incrível a música das duas irmãs Vocês vão amar, eu tenho certeza Então já fica de olho em breve, já corre lá no Instagram da Cat também Pra ficar de olho nas coisas que podem estar aparecendo por lá né mozinha Que você pode soltar uns spoilers pro pessoal O pessoal não gostou nem da minha música sozinha? Será que eles vão gostar da minha música que o meu irmão? Próxima pergunta Quem aprontava mais na escola? Vai, fala pros seguidores quem aprontava mais na escola Porque tô, não, peraí Porque vocês veem essa carinha aqui ó De diplomata, entendeu? De uma pessoa extremamente inteligente Educada E que é responsável Aí vocês olham pra cara desse menino aqui Que tem um braço fechado de tatuagem E parece que quem aprontava mais? Eu Mas quem aprontava mais na escola, meu amor? Você Amorzinho, não sou eu não, amorzinho Tá gente Era eu Mas foi só na escola Na faculdade eu não aprontava só Sogrinha A Cat apontava na faculdade? Não Mãe Desculpa não ter dado bom dia Gente, é o seguinte Eu sempre fui aquele nerdzinho na sala de aula Que estudava bonitinho Pessoas que estudaram comigo sabem muito bem Que eu conversava muito na sala de aula Mas eu era inteligente pra caramba É porque eu terminava antes de todo mundo ficar rodando Na faculdade eu também era muito boa, viu? Mas você bagunçava também Pouca E na escola, gente Era pouca coisa também É porque tinha algumas pessoas que não eram tão verdadeiras? Mozinho, a gente vai fazer um vídeo Contando o dia que a Cat foi expulsa da escola O que você acha? Não, não, não Eu fui convidada a me retirar Não fui expulsa Ou seja, expulsa, gente Se vocês querem esse vídeo Já comenta aqui também, gente Porque a gente vai fazer um vídeo Contando o dia que a Cat foi expulsa da escola Não façam isso na escola Próxima pergunta Por que vocês não compram um carro de luxo? É porque a gente tá comprando outras coisas E a gente já tem o nosso carro Tipo, de antes e tal E a gente pretende continuar com ele Até terminar Os planos A gente tá com alguns planos Que futuramente a gente vai revelar pra vocês também Gente, 2025 promete demais E quando a gente terminar com esses planos 2025 é nosso Tudo a honra e glória a Deus Amém Amém Valeu, Virginia, pela frase Gente, a gente tá terminando De preparar esses primeiros Primeiros Investimentos? Isso Primeiros Essas primeiras coisas que a gente tá comprando E depois vem o nosso carro Futuramente a gente vai revelar pra vocês O que a gente tá comprando Bora pra próxima pergunta A próxima pergunta é Se a gente se mudou Pessoal Não mudamos O que que acontece? Como a gente tá fazendo muito show Muita viagem Muita coisa de trabalho Pra vocês Entregando muita novidade A gente tá tendo que Ficar Voltar o Brasil inteiro É De hotel E hotel Voltando o Brasil Cada fim de semana A gente tá num lugar diferente E às vezes a gente tem algum evento Nessa cidade Um pouco antes Alguns dias antes Tipo assim, quarta-feira tem evento Sábado tem show Aí a gente pega de quarta A domingo Que tem show Sábado e domingo também Em uma casa diferente Uma casa alugada Porque aí fica mais fácil Da gente conseguir gravar pra vocês De qualquer jeito Não precisa gravar no hotel Que fica um pouco mais complicado A gente fica um pouco mais confortável O Davi também Fica bem melhor pra ele aproveitar Exatamente Pra tomar banho Pra ele dormir Fica extremamente mais confortável A gente não tem que pegar Elevador o tempo todo É muito mais fácil pra gente É por isso, né, mozinha? Não mudamos de casa Mas tamo aí pelo Brasil Entregando muita novidade pra vocês É por isso que tem 500 casas Nos últimos vídeos, gente Porque a sua casa é diferente Porque... Não deixem de assistir a gente, por favor Por favor Próxima pergunta Vocês vão fazer festa de casamento? Oh my god Esse assunto é delicado Na verdade Vocês já sabiam que no início Eu não queria festa Nem toda aquela cerimônia No início ela nem queria casar Só com outras pessoas, gente A única pessoa que ela quis casar na vida Fui eu Exatamente Se vocês também quiserem essa história Vocês podem comentar aqui Que a gente vai fazer pra vocês Ok, meu mozinha A gente tava conversando E aí a gente achou um lugar Que a gente queria Fazer a cerimônia de casamento Interessante, né, mozinha? Então sim Vai ter uma festa de casamento Estamos revelando agora Essa polêmica pra vocês também E quando vai ser a festa de casamento, mozinha? Em julho Janeiro? Não, é julho Em julho? Em julho vai ter festa de casamento Se tudo der certo Vai ser em julho, assim Não, não Vai ser Tive uma ideia Vai ser cabelo maluco no Davi Vocês entenderam? Vai ser em julho Que a gente vai fazer uma viagem E lá a gente vai fazer Essa festa de casamento A gente já avisou o pessoal E tal Se dando tudo certo Vocês vão ficar loucos Com a festa de casamento Porque vai ser muito incrível E vai ser fora do Brasil Também já joguei o negócio Então já bora pra próxima Pergunta antes dele Falar o lugar O Davi Tá nadando sozinho já? Gente Ele faz natação Duas vezes na semana E o menino é um peixinho, viu? Gente A gente não vai revelar pra vocês Se ele tá nadando sozinho já Ou não Porque a gente vai fazer um vídeo Mostrando pra vocês Inclusive já saiu três vídeos Nesse vídeo aqui Ele já falou que vai fazer Três vídeos pra eles A gente tá entregando muita coisa, né? Então a gente já tá quase na hora De chegar na polêmica, né? É, gente Mas o Davizinho Tá indo muito bem na natação É isso que vocês precisam saber Porque vocês vão ficar sabendo Se ele tá nadando 100% ou não Ele tá batendo a perninha E tu Mozinho, para de falar Mozinho Você não pode contar pra eles Tu ganha um peixinho de graça? Peixinho Gluck, gluck Gluck Eu queria entender Qual foi o peixinho Que faz gluck e gluck Gluck Próxima pergunta E finalmente, gente Chegou a polêmica Catelyn Você tem fã favorita? Gente, é óbvio que não Pelo amor de Deus Mozinho, explica pra eles Por favor Gente, não tem um fã favorita O que acontece é que No meio dos preparativos do Davi Começou a ter muito show Muita coisa Eu não tava conseguindo Organizar nada Então aí eu não tava conseguindo Levar seguidores Porque eu tô assim Gente, me deram um limite De pessoas pra levar Eu já tinha estourado o limite Eu tô assim Como que eu vou fazer? Porque eu quero mostrar Pra todos os meus seguidores Que eu tenho carinho por todos eles Aí a gente pensou Vamos confidar As cinco pessoas As centrais oficiais Nossa Então a gente convidou As cinco centrais oficiais Só que Na verdade Acho que duas Ou três Estão confirmadas Por algum motivo Eles não foram E só foi a Letícia Que a Letícia Ela é da minha central Então por isso Que a Lê foi Ela foi lá Porque é uma pessoa Que eu vejo vocês conversando com ela Que eu vejo que vocês Faz fã do mês com ela Então eu pensei Ó, é uma forma boa Dela ter um contato direto Ali com eles E passar tudo E representar vocês também Gente Porque tipo Tinha uma pessoa lá Representando os fãs Entende? Se a gente fosse Por exemplo Convidar todo mundo Imagina Que a gente tem oito milhões No YouTube Se a gente convidar oito milhões de pessoas A gente vai precisar De uns quatro estádios de futebol Para mais E eu ia precisar de dinheiro Tipo Dinheiro da Virginia Para conseguir pagar Que é uma coisa que a gente Ou mais Ou mais Entendeu gente? Então tipo assim A gente não tem fã favorita Ninguém dos rosa Tem um fã favorito Que fala Nossa Eu gosto mais daquele fã Nós amamos todos Da mesma forma Todos com o mesmo amor A gente nota as pessoas Conforme a gente consegue Porque realmente A gente tem Uma rotina muito corrida Mas a gente sempre tira um tempinho Para olhar as marcações no Instagram A gente sempre tira um tempinho Para ver os edits no TikTok Principalmente eu Que tem muita gente fazendo edit agora Falando Ai, deu a louca no voto Porque tá republicando todos os vídeos É porque eu tô tentando Notar um pouco mais vocês Entendeu gente? Tô lá no TikTok Dando uma olhadinha nos edits E etc A Cat também Ela faz o vídeo Respondendo perguntinhas de vocês Que é perguntinhas Que ela pega do Instagram Que vocês mandam na caixinha de perguntas Lá A gente vai lá Seleciona as perguntinhas Tem vídeo que a gente fala o nome Mas quando tem vídeo Que às vezes é mais corrida Os nomes acabam ficando Mas a gente sempre lê Dá atenção Você mesmo pode estar reconhecendo Essa perguntinha aqui no vídeo também Assim como muitas pessoas Já reconheceram gente Os brinquedinhos de show também A gente tá usando O brinquedinho de show Que o Davizinho ganhou Tá usando, por exemplo O boneco que eu usei No clipe na tua também Foi presente de fã Tipo, tem muito, muito Presentinho gente Que a gente tá usando Então gente, não me cancelem Por favor De verdade Porque eu realmente gosto Tipo, de todos os meus fãs Da mesma forma Se forem cancelar Me cancelem por uma coisa Que eu realmente fiz Que no caso não é essa É, porque isso Aqui a gente não fez Então por favor Entendam a situação Entendam que não foi algo Tipo assim Pra deixar vocês mal Nunca, jamais A gente chama todos Da mesma forma E esse foi o vídeo gente Espero que vocês tenham gostado Tenham entendido Se gostou comenta aqui Se não gostou comenta mais E um beijo da família Papoquito E até o próximo vídeo Muzinho Você acha que a gente faz Aquele vídeo lá? Que a gente falou Que ia fazer a próxima vez? Acho que sim Mas tem que ver Se eles ainda continuam gostando De mim, né? Vamos ver agora Muxinho Muxinho Obrigado.